Uma mulher entrou com pedido para mudar a última letra do nome, mas teve a solicitação negada pelo Superior Tribunal de Justiça. O nome é uma das poucas coisas que nos acompanham por toda a vida, mas tem algumas pessoas que não gostam nem um pouco do nome que receberam ao nascer. Mudar de nome é permitido, mas dentro do que prevê a Lei nº 6.015, de 73. Segundo a norma, é possível a alteração do nome quando há erro de grafia, é vexatório ou constrangedor. No caso de homônimos, quando é uma pessoa pública conhecida por um nome específico, nome de difícil pronúncia, para proteção de testemunhas e em casos de adoção. Esta advogada explica que assim que se alcança a maioridade, a pessoa pode mudar de nome. Porém, é necessário apresentar uma justificativa para isso. Uma pessoa que é conhecida como graça, e aí o nome dela é Maria Rosa. Mas desde pequenininha, como ela era uma criança engraçadinha, todo mundo a conhecia como gracinha, graça. E aí, neste caso, por exemplo, ela fundamenta, prova, através de um processo judicial, com testemunhas, com questões, por exemplo, que às vezes a pessoa vai até na escola e nomina o nome. E aí sim, o juiz autoriza essa alteração do nome, do prenome. Em Santa Catarina, a Tatiane era conhecida por todos onde morava como Tatiana, e por isso decidiu entrar na justiça para pedir a alteração do prenome. A justiça catarinense negou o pedido. A mulher, então, recorreu ao STJ com a justificativa de que a alteração não acarretaria prejuízo. Mas o argumento não foi aceito aqui no Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a regra é não alterar o prenome, pois é um elemento que identifica o indivíduo perante a sociedade. O relator destacou que não foi identificado no processo nenhuma circunstância que justificasse a alteração, uma vez que não há erro de grafia nem constrangimento à autora. Por conta disso, os ministros da terceira turma, por unanimidade, negaram à mulher a possibilidade de alterar o registro civil. Já o Afonso, que mora em Brasília, conseguiu na justiça a alteração do prenome. Ele se chamava Afonsinho. Ser chamado pelo nome antigo causava muito constrangimento a ele. Se eu estivesse, por exemplo, no hospital, ou se eu fosse fazer um curso, estivesse na escola, em um momento que meu nome fosse ser lido ou chamado da forma na qual era no meu documento, eu já ficava nervoso, já sentia um nervoso muito grande. Só em pensar que iam chamar meu nome, as pessoas iam voltar a atenção a mim, porque era um nome engraçado, era um nome no diminutivo. As pessoas não têm o costume de ouvir o nome no diminutivo. Assim que completou 18 anos, ele foi até a Defensoria Pública para pedir informações sobre o processo de mudança de nome e já deu entrada no pedido. Demorou um ano até conseguir a alteração e ser registrado como Afonso. Ele incentiva aqueles que querem mudar de nome. Vale a pena. As pessoas têm esse direito e elas comprovando que realmente isso as afeta. Acho que não existe nenhuma contradição em ser favorável a essa alteração. Tchau. 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 Tchau.